Depois de ser conduzida a coordenadoria da bancada feminina a partir de um acordo entre as parlamentares que integram o colegiado, a deputada Dirce Heiderscheit do PMDB já tem o cronograma de atividades que devem ser realizadas durante o ano. Na nova missão, a parlamentar assume o desafio de estimular o debate sobre a implantação de políticas públicas voltadas para as mulheres. Estar dando continuidade ao trabalho que elas vêm desenvolvendo é uma tarefa bastante difícil, mas nós estamos aí com muita garra e muita determinação para continuar o trabalho e buscar novas parcerias, novas ideias e fortalecimento para as políticas públicas, para as nossas mulheres. A primeira atividade oficial da deputada Dirce Heiderscheit na conjeção de coordenadora da bancada feminina já tem data definida. Na próxima segunda-feira, dia 10 de março, será realizada aqui na Assembleia Legislativa uma sessão especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Este ano serão homenageadas duas entidades catarinenses que atuam diretamente com o público feminino. Cada uma de nós estará homenageando duas entidades. No total, com a vinda também da deputada Ada, que hoje está na Secretaria de Justiça e Cidadania, estaremos homenageando 12 entidades. E a bancada estará homenageando a presidente nacional da Rede Feminina do Combate ao Câncer, que é a GLAIR, ela é uma senhora de Gaspar, e também estaremos homenageando o Conselho Estadual das Mulheres. Então, são as duas entidades que a bancada estará homenageando.